Boa noite, gente. Olha eu. Vou comer uma carnezinha aqui. Gente, aqui é uma chupa molho. E eu gosto muito do meu... Como é que chama, amiga? Esqueci o nome. Frango? Não, esse aqui que vai chamar. Esqueci, gente. Eu sei. Pato. Ah, patinho, gente. Tá vendo que me lembrou? Que é o pé de galinha, né, gente? Lá aí. Não como pé de galinha, não. Mas eu não sou crona quem come, não, que eu não gosto. Ó. Você tá mostrando perto. Mas você tem que dançar de longe pra mostrar seu corpo. Que dói, gente. Pra M, ó. Deixa aqui, M, pra escorar aqui. Vou botar três aqui, ó. Deixa aí, M, pra não correr. Ó, gente, a boca que M falou, que é pra mim dançar. De pertinho, pra mostrar meu corpo. Você vê como é, M? Eu só me sacudindo aqui, ó. Venda bonita, maravilhosa, pra meus seguidores, minhas seguidoras. Beijão, gente, ó. Eu tô fazendo uma corrida, isso aí. Gente, um beijo pra Ciara, um beijo pra Sara, um beijo pra Estelto, um beijo pra... Elisângela, um beijo pra Maria. Vou lembrando. É pra ser o Dom Mário. Ô, M, deixa os abacatinhos, depois os abacatinhos não caí no maçá. Beijo pra Maria Miudinha, Maria Miudinha, ou é Maria Pequena. Acho que é Maria Miudinha, não sei. Gente, boa noite pra todos. M! Olha aí, ó. Sai daí, vai lá pra dentro, vai. Gente, para aí. Gente, ó. Ei, gente, que pimentinhazinho, ó. Tá vendo a Elisângela? Ela não fica, não, Elisângela. Não vai botar muito não, né, gente? Porque não vai arder. Viu, gente? Deus abençoe, viu, gente? Ó, gente, ó. Ó. Toma aí, toma aí, todinho. Tô dando tudo pra vocês aí. Ai! Gente, ó. Delicioso. Dá até pra botar água na boca. Gente, vocês vão ver aí. Dona Nil gravou muito comendo carne. Ah, não. Foi bom. Isso. Aí, esquecendo de jogar. Gente, não fala isso não, viu? É o que eu sei comprar. Frango que eu não gosto. É o que eu compro frango quando... Eu compro frango quando... Pra dar aquelas grandes. Abatido na hora. Tirando disso... Não estou chegando. Negóis de coxa de galinha, essas coisas. Não. Não. Às vezes, eu com as peças, eu não vou ter a blusa, né? Não, eu não tenho a sua opção. É isso mesmo. Eu dou a blusa, comer carne, abusa, abusa, entro com o peixe. Mas o peixe também... Abusa também. A gente ia comprar um cação pra mim comer. Mas não, eu cheguei lá. R$25,00 um quilo. Cheguei que mandei o cara cortar. O que eu tinha muito lá. Mas na barraca que eu gostei, só foi em um só. Em uma barraca só. Parece que o bichinho a sair da jangara aqui é lourinha. Mas a barraca tava pelando um peixe pra outra pessoa. Ia demorar limpar o outro pra cortar. E nós que eu cheguei na barraca, na barraca-peixe, em Guanabara, já era 10h13. Esse horário quando passa no terminal. Fosse esperar limpar o peixe do homem pra depois cortar o meu, eu ia perder o homem. Mas não come queira. Porque se eu perdesse o homem, gente, eu só vinha lá... Só ia sair de lá meio dia. Chega aqui quase o tempo, por uma hora. Não gosto de ficar muito fora de casa, não. Dou na rua igual aqueles matos. Não é que eu falo mais tudo que mora em roça, não. Vocês entendem, né? Todo mundo soa de roça. O gajo assim só anda correndo. Aquele corre-corre, nem bala pega. E outra coisa eu vou falar pra vocês. Ontem eu usei carne de boi. De noite. Comi, não gravei. Não vou ficar gravando essa vaga aqui. Só fui gravando só o carne de carne. Mas não gravei, não. Jantei e não gravei. Aí, na estande, ó. Ele jantou com o Miguel e falou, rapaz, que carne gostosa é essa. Bem açúcar. Eu falei, rapaz, a carne do domingo. O açougue dele só compra lá. Mãinha, vou covar meus dentes. E escova aí, nos seus dentes escova. Bota uma pasta aí pra manhã, viu? Aí, gente. Josiane, que carne gostosa. Eu só compro carne na mão dele. Tem as carnes tão saborosas. Vou passar a pasta agora. Agora eu queria saber, porque as carnes do outro açougue não é assim. Não sei. Comecei a comprar carne ali, dois açougues ali do centro. Só experimentando o sabor, não achei coisa. Não sei se essa é. Então, como a gente diz, será que o povo faz, o povo mata a cavala, e se o que leva, assim? Será que a carne dele é a do boi mesmo? A dos outros, eu não sei. A diferença que a dele é boa. Eu acho que é por isso que eu como, assim. Agora de tarde, eu comi, ainda falei até pra minha sobrinha, a do pi. Eu comi carne assada. A carne do peito assada, gente, é uma delícia. Fica durinha, fica a gordura assim, ó. Ela dura. Ô, mano. Tá aquela carne, ela cozida. Não sendo bem molinha, aquela gordura é boa. Só da que eu assada, gente. Falei até pra minha sobrinha, pra do pi, mas só que eu não gravei, não. Tava na rocha aqui também, ó, hein. Aliás, estendi o fogo. Não acendi, não, hein. Meu filho, acendeu. Ó, gente, até esse osso veio de lá do açúcar de domingo. E o de patinho aqui, ó. Quem comércio do su de patinho, ó. Hum. Hum. Ai, João, vai encher o gente. Hum. Hum. Tem aia? Tem aia? Tô rindo. Tô rindo. Olha aqui. Tô rindo. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Tá rindo. Bonito seu dente. Tá? Escova a minha pra não ficar com dente feio. Deve ver. Eu não botei água, não. O que é que bota no seu? Bota lá. Bota e deixa lá mesmo. Traz pra cá não mesmo. Escova não. Isso aqui tá baratinho não, ó. Um versinho que é osso. Traz não tem não. Só tem neve. Mas tem lugar que é 30 reais o quilo. Vai pensando, ah, porque... Meu amigo sempre eu marco. Come osso de patinho. Vai pensando que é porque osso de patinho nós acha barato, vai. Tem lugar que é 30. Tem lugar que é 30. Agora tem lugar que é 30, 35. Agora tem lugar que você acha mais em conta. que é 30. E aí, ó. Tem lugar que eu vou cozinhar na caixa. E aí. E aí. E aí. E aí. quando eu como duas vezes, uma vez duas eu paro. Um cocodinho de novo aqui, agora manda ali só. Chegou. E aí gente, tô bonita? Chegou gente, chegou, chegou, chegou. Ai, vai entrar cheio. Ai gente, chegou, não tem mais barriga pra comer mais não. Não comi muito gente, ó. Aqui, ó, não vai pro mato não. O bichinho tá na espera aí, ó. Eu não sei gente, vocês iam falando que meu cachorro tava doente, tal e tal, misturou aí com os cachorros velhos aí. E eu passei remédio duas vezes, não tava vendo nada. Essa semana eu tirei a água da mandioca. Tá bonito seus dentes. Tirei a mandioca, a mão da poeira da chama água. Aí botei lá, quando foi depois, uma hora depois eu dei banho no meu cachorro. Gente, peguei assim, o menino foi jogando água aí, ó. Não vou mentir não, fui passando a mãozinha nele assim, porque ele já teve mais cedo, né? Tá melhorando. Gente, eu tô sentindo diferença nele. Graças a Deus. Eu tô sentindo diferença, né? Ele tava ali, eu olho pra as perninhas dele, ele já tá bem melhorzinho. Deus abençoe, meu cachorro melhora aí, porque isso não melhorava, Maria. Passa até pros outros dois. Tinha um dia que já tava ficando feio, foi isso, Emeline. Aí eu passei, Emeline, e já gostei dessa sandália aí. Pô, gente, tchau, viu? Tchau, Deus abençoe, viu? Fica com Deus, então. Vem de coração, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem, vem, vem. Cantora ela aí, ó. Você fica no pulado, vai ficar tudo bem. Aí tá vendo cantora. Manda os pessoal lá dar o like. Quando você manda, os pessoal vai com tudo lá dar o like. Vai lá, manda. Tchau, gente. Beijo, Deus abençoe, aí. Beijo de coração. Assiste meu canal, tô de um bom aí. Beijo de coração e tchau. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. E deixa o sininho, deixa o sininho. Sininho. Sininho.